Olá a todos! Já sabem que no dia 22 de Abril eu vou estar na Figueira da Foz, no evento Moda na Cidade, às 4 da tarde e fico à vossa espera. Quem é que lá vai estar comigo? João Afonso Brás, Isaac Carvalho, Matilde Serrão, Miguel Taborda e Carla Andrino. Vocês não podem perder, venham desfilar connosco. Beijinhos!